Onde está o amor? Na minha quebrada, cadê a paz? Que sumiu no passe de mágica, os camaradas daqui não se entendem mais Escolheram a guerra, rejeitaram a paz Será que um dia o mundo vai viver sem guerra? Se o amor vai imperar aqui dentro da favela Esse é meu sonho que não é nada impossível Também não é maior que o sonho do meu povo Faz pra minha área, faz para as quebradas Será que isso tudo já vai passar de conto de fadas? Será que sempre vai ser um sonho de criança? Moleque não perca tempo e curta sua infância No rolê pela favela que comprova o que falo Os manos nas espinas de chavando baseado Cara embriagado, batendo na mulher Moleque matando aula só pra ver de qual é É gente catando lixo pra poder sobreviver A criançada pedindo esmola, pelo amor de Deus eu quero comer Mas ainda tenho fé, meu Deus, que encontraremos Tô cobrando o que é nosso, eu tô cobrando nossos direitos Direitos de um dia poder viver em paz De poder sair na rua e não ser humano a mais Visma da violência, vítima do sistema Então se liga cara e vê se vale a pena Vê se vale a pena ficar sendo manipulado Se isso aqui não é uma guerra, você não é soldado Troque sua arma por um aperto de mão Ainda existe luz no fundo da escuridão Tem mano que prefere a guerra mais do que a paz e o amor E não ligam em saber se ainda existe uma luz Tenho que lutar se quero viver neste mundo sem amor Mas tenho muita fé em Deus que ainda existe uma luz Pode acreditar mano eu vou ter muita fé Que na periferia muitos vão estar de pé Pra ver os inimigos se cumprimentando Pra ver a paz e o amor aqui reinando Como eu queria que a vida fosse pra viver Que em cada esquina um lado não tivesse dó de você Que não existisse a polícia e nem droga Sendo assim, periferia tinha sua glória A esperança, paz e amor Quem sabe não existisse guerras e nem dor Aonde está o amor mano? Aonde está? Será que algum dia eu vou encontrar? Sei lá, vou procurar Pode bota fé A esperança é a última que morre Enquanto isso, meus manos é que morrem Só se podem ver se pode Não quero mais ver meus manos com uma 44 Matando um playboy pra roubar um carro Não quero mais ver aquela mãe chorando Pelo filho que foi pro sal porque tava desandando FHC Filho da... Que não enganasse mais meu povo que tanto precisa de ajuda Que Deus mandasse de volta Jesus Cristo para iluminar Nossos caminhos Que a escuridão tomou conta Mas não esquenta não, véi eu tenho muita fé Minha periferia ainda vai estar de pé Pra ver os inimigos se cumprimentando Pra ver a paz e o amor aqui reinando Tem mano que prefere a guerra Mas o que a paz e o amor E não ligam em saber Se sempre existe uma luz Tenho que lutar se quero viver Neste mundo sem amor Mas tenho muita fé em Deus Que ainda existe uma luz Eu posso imaginar Minha favela Sem drogas, sem armas, velório Uma vida bela Eu posso imaginar Meus manos Sem fuzil Que desvalorizam a vida Neste imenso Brasil Será que eu posso imaginar Um lugar santo Aonde não entrasse A mentira Só entrasse a paz O amor e a vida Imaginar minhas crianças longe do sinal Arriscando suas vidas Por um misero real Que não existisse guerra Por religião Pois Cristo disse um dia Que somos todos irmãos Aonde a crueldade Não reinasse Nem um canto e rancor Que a noite pura Que não fosse somente de dor Um lugar milagroso Aonde não tivesse ódio Aonde eu não visse Meu semelhante com sangue nos olhos Eu posso imaginar Meu povo feliz Será que é impossível Aí me diz Mas aí Eu vou acreditar Eu vou sonhar Eu vou Eu posso imaginar Eu posso imaginar As favelas Sem drogas, armas E nem velas O homem não entende que O amor, a paz, a vida É tudo eu quero ser Tenha fé e siga em frente Acredite, Deus é justo Pois tudo o que eu quero é viver Tem um ano que prefere a guerra Mas não me apaga o amor E não ligam em saber Se ainda existe uma luz Tenho pelo passo Quero viver Deixe-me quando sem amor Mas tenho muita fé em Deus E ainda existe uma luz E um ano que prefere a guerra E um ano que prefere a guerra Mas não me apaga o amor E não ligam em saber Se ainda existe uma luz Tenho que lutar Se quero viver Neste mundo sem amor Mas tenho muita fé em Deus E ainda existe uma luz 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 A noite chega lenta, chega bem devagar Tá parecendo que muita curtição vai rolar A molecada brincando e o som na alta rolando Tudo normal e os malucos filosofando Eu vejo os manos das esquinas iluminadas É só os manos de paz, os manos da quebrada Aqui nada, olha a mulherada Puta quanta puta e eu durac sem nada Espera aí eu vou agir, a noite apenas começou Tô na paz sem treta, sem rancor Pode crer na noite da favela, temos de tudo Farinha, coca, pedra, caque, erro é o bagulho Felizmente temos lutão, dá pra acreditar Todos todos se voam para nunca mais atrar Temos a polícia que só vem pra fazer medo São eles a imagem do diabo no espelho Puta de espelho é a nossa segurança Se dependemos deles o inferno a gente alcança Noite é uma criança e tudo pode acontecer Por isso irmão, reze a Deus pra que guarde eu e você Não venha se esquecer, ouça minha voz Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Frases de conforto que as vezes até ajuda Na luta contra o mal, que sempre nos censura Mas todo mal que haja aqui a culpa é do sistema Os manos se matando, droga aqui a venda A noite tem tendência, então se liga mano O inferno é muito triste, não queira viver em pranto A noite é foda, ande na linha, seja meu irmão esperto Pra não cruzar com Satanás, ande de olhos abertos O mundo tem o certo, também os errados A noite é acordada, com várias rajadas Uma no final, hoje tem velório Uma mãe desesperada, lágrima nos olhos Pronto e o ódio em mesma direção Periferia, alvo, nosso coração Um alvo perfeito, onde tudo se atrai Maldade sem ganância, a paz não existe mais Seus filhos a esqueceram Usa agora como rindo e luta até a morte O mal que reside, perigo da noite escura Ó Deus, venha iluminar Abençoe meus manos Nani, mano, copa Vou com Deus agora, não sei se vou voltar Mas se eu não voltar, com ele vou estar Tô tirando a larga e ver se passar Trago amanhã pra mim Se não os manos da minha quebrada Vão virar fumaça sim Ei, noite A ideia é pra Deus Que abençoe Que abençoe os filhos teus Hoje eu vou curtir Hoje eu vou suar A noite é longa, não tente me parar Eu vou sair por aí Vou roletar com as mina Vou trocar ideia com os mano da antiga Mas vou tomar cuidado A noite é agitada Tiro pra todos os lados Vários finados na área A noite é a hora em que tudo acontece A guerra predomina, a paz não mais prevalece A noite da periferia Tem que curtir de boa O perigo está por perto O demônio está solto Querem não te dominar Vira sua cabeça Não se esqueça Hoje é sexta, eu quero é zoar Pois a noite aqui Te oferece o mundo Não sou ambicioso Mas desejo tudo Também desejo nada Tudo que é de bom Nada que leve a desgraça Sou mano cadim Tenho autoestima Ando de beco em beco De esquina em esquina Cabeça no lugar Curto a noite Não curto a cocaína Fui nascido e criado No meio da malandragem Abri meus olhos Quando vi meus manos Se envolvendo Em trentas, filantragem Fazendo de sua vida Uma triste viagem Todos metidos em rexas, botanas Quebrem em atrito Sobrando para a noite Somente o perigo Periferia Um palco perfeito Com crime Em cada beco ou esquina Parece ter um ringue Tem que saber curtir Tem que saber zoar A noite é longa Não tem de me parar Não tem de me parar Hoje anda logo E vê se passa Pra amanhã Se não nos vamos dar Minha quebrada Não virá fumaça Assim Ter em noite É ideia E pra Deus Que abençoe Que abençoe os filhos teus Semana Tem sopeto Pobre O morador da favela A noite aqui é longa Mas muitos dependem dela Para vender a morte Em pedra, pasta ou pó Estamos sempre acompanhados E nunca só Do lado escuro Vê o mundo esquecido Aonde a vida passa E a gente nem percebe Tudo é tão rápido Tudo é passageiro Maluco é uma viagem Maluco é um desespero Pode acreditar Pois você tem uma escolha A sua vida Ou as drogas Não, não tô de boa Mas que mundo é este No qual estou vivendo Cada dia que passa Os meus manos se fodendo Vê das malandragens Puta que o pariu Sete anos Apenas fazem sua mente São manos dependentes Deste vício Maldito Porra, a noite é foda Quero sair deste labirinto A noite chega devagar Vai começar o ritual Muita maconha, cigarro Cocaína e tal É só observar As esquinas estão repletas Veja aquele mano O alberto Osina acerta Eu não sou nenhum padre Mas pode se confessar Vou rezar pela sua aula Para que Deus a tenha Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Amém Eu vejo vários manos Também vejo várias minas Implorando de joelho Querendo cocaína Então vem Me dá Tô louco pra cheirar Preciso dessa porra Eu preciso me alimentar Vou sair por aí Vou arrumar um jeito fácil De conseguir dinheiro Pra aracompestir até fato Mas se for preciso Um assalto eu cometo Tô louco, eu tô cheirado Vixe, logo cedo Tô te anda logo E vê se passa Traga o amanhã pra mim Se não os manos da minha quebrada Vão ver a fumaça assim E em noite Pra ideia e pra Deus Que abençoe Que abençoe os filhos teus E em noite Pra ideia e pra Deus Que abençoe os filhos teus 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 Ardentemente O quanto a violência pode atuar Dormindo ou acordado, sabe porquê? Meu irmão, infelizmente, não sei te dizer Dane-se a vida, dane-se a morte Cara e coroa, que é jogo da sorte A madrugada é foda, véi, salve se quem puder Até as prostitutas não dão mais rolé Policiais, peço ajuda Já que vocês é quem comanda o movimento das ruas No outro dia, só a notícia Mas o corpo é encontrado e não deixaram pensar Ando na sul, ando na norte Samambaia é minha casa depois do penorte O comércio das drogas está faturando Vende até pra crianças não se limitando Empenhando suas vidas por uma grama de pó Mataram mais um moleque e não tiveram dó Homicídio impune, essa é a lei da favela Até quando, meu Deus, vamos viver nesta merda? Polada na cabeça, dois tiram na testa Fizeram isso tudo por causa da erro Polada na cabeça, dois tiram na testa Fizeram isso tudo por causa da erro Pois o fim dessas drogas está pra chegar Eu tenho minha consciência no lugar Pois eu quero estar vivo, eu não vou mais cheirar Eu quero estar vivo, eu não vou mais fumar Tira a boca, fuma maconha Meu Deus, não deixe que ele me propunha Tira a boca, fuma maconha Meu Deus, não deixe que ele me propunha Ardentemente agora eu vou ter que inventar Vamos irmãos, vamos nos conscientizar A treva é muito triste, eu não quero ir pra lá Conheço de cor, esse tal lugar Manda no medo, conheço esse segredo A cada hora que passa é realizado O enterro, pergunto o porquê Mas não vem a resposta Foi bala perdida ou foi por causa das drogas Comércio maldito, cidade sem lei A malandragem que eu conheço se tornaram freguês E entre eles, vários chegados Pra mim esses otários são desconsiderados Considerado destemido, o senhor da paz Quanto mais o tempo passa me torno capaz Capaz de viver a vida Sem morte nas costas, não sendo um homicida Capaz de viver a vida Sem morte nas costas, não sendo um homicida Ardentemente agora eu vou ter que lembrar O quanto a violência pode atuar Ardentemente agora eu vou ter que lembrar Vamos irmãos, vamos nos conscientizar As vezes eu paro e olho E tento imaginar Será que meus irmãos não vão se conscientizar Será que eles não entendem Que isso é passageiro As drogas que nada Olha o desespero Olha o desespero Daquele moleque então Tentando se libertar Das drogas meu irmão Olha o desespero Daquele moleque então Tentando se libertar das drogas meu irmão Sentado no sofá Começo uma viagem louca Um baseado de preto Aceso na boca Dou uma bola Dou duas Já estou trincando De repente uma voz no meu ouvido Me fala Vá em frente mané Continue se drogando Me levanto do sofá Em direção a mesa Cinco fileiras no prato Vejam só que surpresa Cheiro uma, cheiro duas Já estou rachando Novamente aquela voz no meu ouvido Me falando No meu ouvido Me falando Infelizmente agora vou ter que lembrar Sua vida já era, acaba de terminar Infelizmente agora vou ter que lembrar Sua vida já era, acaba de terminar Infelizmente agora vou ter que lembrar De drogas já basta, vamos nos conscientizar Infelizmente agora vou ter que lembrar Já era, um abraço por aqui, vamos parar Malandro não dá mole Malandro não dá mole Enquanto há muitas quebras de rochas Algumas são bosta Se liga e meu irmão Nunca vire as costas Que para mim Algumas dessas quebras já estão escarradas Só tem puta gambé e pilantra safado Mas em todas essas quebras eu sou considerado Por tudo o que já fiz é meu passado Pois pilantra e mané nunca andou a meu lado Porque eu só ando sozinho E respondo pelos meus atos Por isso eu te digo que a minha parte eu faço Malandro não dá mole Malandro não dá mole Pois jacaré não nasceu pra virar mala Na minha quebra quem vacila cai na bala Mas se liga na ideia que eu vou dar Em Samambaia pra prego não há lugar Sai dessa periferia que aqui tu tá ferrado Em todo lugar que tu chega tu é fichado Pra teus antigos chegados tu foi escarrado Você dizia que não tinha medo da morte Mas se é vivo até hoje É porque tem sorte Mas os teus dias tão contados pode crer Que eu guardo as balas da minha PT E vou guardar até esse dia chegar O dia da sua morte Papá Malandro não dá mole Malandro não dá mole Senti o cheiro da morte sempre a seu lado Trocava tiros com a polícia Tô ligado Passa batido sempre foi o seu ditado Pois o sistema em você é no que ia pôr a mão Vem dar um rolé em Samambaia minha casa irmão E aí irmão vamos dar um rolé por aqui Depois bater em retirada pra sair Passa na casa dos meus velhos Camaradas Pois a pilantra aqui não tem entrada A vida dos caguetes é cancelada São humilhados, espancados e arrastados pelo chão Tiro na cabeça, peio, fico esperto irmão Malandro não dá mole Malandro não dá mole Malandro não dá mole Malandro não dá mole Deus, olhe para nós e veja o desamor Veja quanto é guerra, veja quanto é horror Veja que as pessoas não se entendem mais Será que neste mundo ainda existe paz? Será que neste mundo ainda existe o amor? Já somos cansados de ver tanta morte e de tanta dor Então eu te peço, suplico a Deus, venha nos ajudar A construir um futuro melhor que tão distante está A construir um mundo digno de se viver Porque, meu Deus, para isso temos que sofrer Porque, meu Deus, para isso temos que chorar Lágrima de sangue, já basta, isso não dá Neste mundo não andamos, fazem alegria A tristeza tomou conta de muitos aqui Não sabemos como escapar O espírito sempre vai nos atormentar Então eu te peço, suplico a Deus, venha nos dizer O que está acontecendo com a humanidade Qual o motivo, meu Deus, de tanta crueldade Infelizmente agora vamos ter que relatar A história é triste, Deus assim não dá Maldito dia, olha, mas que supor São onze horas da noite Pois quem dormina é os cachorros ouço latidos E vou ver de qual é Mas não há nada do que fui o que é Novamente em casa vou assistir televisão Mas de repente sinto uma dor no coração Sinto que algo vai acontecer Meu Deus, o que será? Eu vou sair pra ver Que agitação, olha o movimento Pois o sinal da escola já está batendo Eu vejo muitos estudantes com caderno na mão Preparando o seu futuro, talvez ou não Eu também vejo um garoto destacado Ou releito com sorriso estampado na cara Tá vendo? Quando de repente uma discussão Dos caras mal encarados, o que acontece então? Eu ouço tiro, ouço gritos, aglomeração O corpo de um garoto estendido no chão Sua mãe desesperada não acredita no que está vendo E pede para todos um minuto de silêncio Meu filho, Deus que lhe proteja Aonde quer que esteja eu rezo por você Adorava ver você sorrindo Seu sorriso Quase de tudo eu esquecer Quase de tudo eu esquecer Deus, tá vendo aquela mãe chorando A perda de um filho Garoto pobre, pobre, pobre de uma periferia Que não tinha nada a ver com aquela maldita treita Os malucos trocam tiro de escopeta Disputando o comércio das drogas como sempre Aqui na área tem disso Mas quem sofre é a gente Inocente sem saber o que se passava Garoto feliz da vida Não imaginava Que seu destino maldito Ia o subestimar Meu Deus, porque tiveram que matar O que esse garoto fez Pra nesse mundo pagar Se dedicava os estudos Já ia se formar Mas a morte não escolhe Lá se ocorre Leva qualquer um Só pra sentir o sabor Mas a morte não escolhe Lá se ocorre Leva qualquer um Só pra sentir o sabor Aqui estou vendo O corpo deitado Com lençol por cima E velas ao lado Me aproximo desse corpo Pra ver de qual é O baixo daquele lençol Quem será? Quem é? Pois perto do indivíduo Eu me ajoelhei Quando eu puxei o lençol Eu me assustei Deitado naquele chão Todo ensanguentado O corpo de uma criança Sendo velado Não vejo mais aquele rosto Sorridente Cadê? Sumiu Tão de repente Então, ó Deus Te peço de coração Ajude a nossa nação Deus, que mostre uma luz O Senhor que nos conduz Venha nos salvar Deus, que mostre uma luz O Senhor que nos conduz Venha nos salvar Deus, infelizmente orgulhe a ganância A humanidade domina tantas áreas Já vem causando a matança Vamos parar pra pensar Olha com mais atenção A paz que aqui é cantada em canção Que é preciso muito mais que um poema ou refrão Há milhares de menores desprezados por aí Há crianças inocentes que não tem pra onde ir Se hoje fabrica bombas Armas e canhões Tantos mais duros e frios Serão vossos corações Então, vem irmãos Vem então Vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Pois meditando na palavra que o Senhor dizia Que todos aqui na terra irão morrer um dia Não me pergunte o porquê Porque não sei te dizer É só olhar pros lados que eles vão te responder É mano matando o mano É filho matando o pai Doenças aparecendo Não consigo imaginar a paz Mas como um homem pode ser cruel assim Usar a natureza Para realizar seu fim O maior palco de guerra Tristeza que nada Sofrimento e agonia Estampado na cara Deus, me mostre uma luz O Senhor que nos conduz Vem nos salvar Deus, me mostre uma luz O Senhor que nos conduz Venha nos salvar O Senhor que nos twenties Nos жиз fondos Oשלamento e agonia Sejam coma Ai, o senhor A Guerra Veja 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 E Veja 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 Aqui quem fala é mais humano Vindo da periferia Sua alma não tem paz Dia e noite, noite e dia No lugar onde a miséria, fome e morte predomina Passar por tudo isso sempre foi a sua sina Pois nunca pensou em querer mudar Sofrimento e terror ainda tem pro pra sonhar Que um dia sua vida ainda será bem diferente É um sistema inimigo mesmo que tentou em frente Cruzará com a tentação de caminhar para o mal Mas um futuro garantido é sua meta afinal Convivendo no meio de ladrões ou traficantes Se mistura, considera e faça adiante Com medo de um dia só liberdade ser roubada Pois a porra da polícia nunca é contestada Sem medo de perder, bate de frente com a ver Seu pensamento é sua casa geladeira com comida Diversos brinquedos com seu filho a se divertir Sua cor ou sendo feliz o dia inteiro a sorrir Ter um tempo digno da sua capacidade Mas o que busca não é muito simples e a felicidade Mas muitas barreiras são impostas contra o seu sonho E sem perder a cabeça ele leva e come sua imagem da paz Pois o rap e o descanso faz feliz e o satisfaz Periferia, mãe do crime Agora pede paz Com o crime e as drogas não se misture jamais Periferia, mãe do crime Agora pede paz Agora pede paz Já chega disso tudo Vamos viver em paz Estão a noite e sexta pica Já estão disparados Um aviso aos manos Os canas já chegaram Desarmam toda treita E corra se escondem Tiroteio bala como Eu sei que um monte vai morrer Mas uma guerra declarada Que não pode ser vencida Eu não sei porquê Mas foi-se embora uma vida Nenhum dos envolvidos Mas o trabalhador Suava o dia inteiro O PM o derrubou Foi-se embora uma vida Ninguém sabe o culpado Se cruzar com o sistema Você pode ser baleado Pois pobre não é bandido É sempre o acusado Morador Na favela sente medo do coração A lei do silêncio É mais uma afirmação Por tudo isso eu pergunto Aonde está a paz Imagem criminal Agora pede paz Agora pede paz Periferia, mãe do crime Agora pede paz Com o crime e as drogas não se misture jamais Periferia, mãe do crime Agora pede paz Agora pede paz Já chega disso tudo quando os viverem Samamba Norte Samamba Sul Então Quebadas, cabulosa, chaparrão e o peçu Mas eu tô liguei A periferia é tudo igual Santa Maria Mas vende a ano Eu não tô pagando Qual gente que sente na pele O que é ser um pobre Morar na favela precisando de sorte Na Senândia dividida em setoróis Pensei só muitos manos vacilando Caminhando escuridão Vivendo na miséria Juventude em pé de guerra Molecada que às vezes nunca passa Só dos doze Aprende a viver mais que os adultos De hoje é a vida que lida Meus caminhos a seguir O do bem e o do mal Você só tem que decidir O mais certo é bem difícil Mas você vai superar E até seu maior sonho pode se realizar Mas o segundo só te leva A uma vida clandestina Sem sucesso sem país E verdade perseguida Ficou o crime E as óbvias Você vizem me escurar Só lamento meu chegado Os homens vão te derrubar Como um jogo que o ilude Eu te dou a ideia Você entra já vencendo Leva a sorte na seguir Na terceira seja ela E eu digo mano Deia tarde pra se arrepender Imagem criminal Da ideia a você Periferia Vários manos Várias almas Já já estou pensado Disso tudo Agora eu quero paz Periferia Mãe do crime Agora pede paz Confira que as drogas Não se misture jamais Periferia Mãe do crime Agora pede paz Agora pede paz Já chega disso tudo Vamos viver em paz Mãe do crime Ah, 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 ah Amanhece mais um dia O sol já brilha no céu da periferia Infelizmente os comentários são de tiros, morte e covardia A chacina está solta nas ruas, você precisa ter sorte Seja esperto véi, não queira bater de frente com a porrada Morte de violência macabra, cartada jogada espalhada Essa porra é um enigma que nunca acaba São muitos fatos de violência nos quatro cantos da cidade O alvo é sempre o pobre, a massa fraca da sociedade Quem de leste ou oeste ou de norte a sul É bom ficar ligado irmão, pra não ser mais um Maluco da área, viciado em dar mancada Pois eu te digo véi, a vida é cruel E o destino pode ser macabro Não sei se é um sonho, pesadelo ou realidade Se nós sonhamos acordados com o pesadelo dormindo Aí é foda porque acabamos na decisão de dois caminhos Namora, irmandade ou se casar com o crime A nossa vida é mais difícil, prefiro o nosso regime De andar de boa e ter muita sorte Se vacilar é desvantagem, acaba levando um bote Então será, meu Deus, então será, meu Deus Então será que dá para viver assim? Pois existe dois caminhos para poder seguir Qual que é? Qual que foi? Então me diga, viver na paz é bom O outro lado você se complica Ideias certas, pensamentos positivos em qualquer momento Pode sair da pior, pra acabar seus tormentos Ex-amantes do crime, hoje arrependido Fique ligado nas ideias, não deixe passar batido Quantos amigos já se foram por causa de treta? Chega! Basta fazer as coisas certas, vê se não se esqueça Segure na mão de Deus e vai, vai Tente encontrar a paz, vá pra se esquecer Vandidade é o crime, dizer nunca mais O lar do norte vai proceder, assim não vai perder Seja forte o suficiente, vai se entregar pra quê? Tente sobreviver, seu ideal é viver Pode crer E por armas, não ganha nenhuma venda sua liberdade Saia dos vícios, destruidores da sociedade Selândia Norte, nosso refúgio, precisamos ter sorte Eis, conduto é criminal, abre seus olhos, vê se não se foque Vê se não se foque Vem, vamos, vamos Aonde está a paz? Eu tanto sonhei Mano, aonde está a paz? Mas eu não, eu não encontrei Amanhece mais um dia E a rotina se inicia, aconteceu durante a noite Agora vira notícia, violência que desespera Mata e assusta, revela suas mil caras Onde a vida é muito dura Vingança, sentimento, que emoção se manifesta Múltiplo de muitas mortes aqui na nossa quebra Moleque se vingando pela morte do irmão É filho que mata pai por uma simples discussão A menina bota o feto e faz isso com gosto Acha ser uma mãe solteira, bem mais vergonhoso Assaltos que acontecem em cena luz do dia Mais um mano que perde a vida por uma mixaria Mais um cara da quebrada que apanha da polícia Não tava com flagrante, atura a injustiça Tiro de oitão já é o toque de recolher A malandragem por aqui não deixa você envelhecer Mas se eu passar dos trinta eu quero e vou estar de boa Cuidando da minha família, do meu moleque Não à toa, aqui é usado na ideia Mandando a sua prece Isso é a minha sigla, relatando que a cotas periferia Mãe do crime quer perder a sua sina A paz só começa onde o crime termina E onde está a paz? Eu tanto sonhei E onde está a paz? Mas, eu não, eu não encontrei Amanhece mais um dia Nada aqui, tá diferente Mais um ano que se vai como um indigente A perícia se atrasa e uma mãe chora Para quem sofre tanto, às vezes até se consola Como sempre é assim, ação sempre vai ser Mais um ano que se vai, nada podemos fazer A notícia corre solta na periferia Estupros, mortes, assaltos, a luz do dia É destaque de jornais e pop pra TV A burguesia se dá, outros não dá fim de ver Pra eles tanto faz, é só um pobre rapaz Considerado para eles como marginais A diversão da molecada é correr da polícia Leva tiro, porrada, coisas esquisitas Somos o maior alvo desse sistema O que podemos fazer pra combater esse problema? Eles não tão nem aí, não querem nem saber Seja branco, seja negro, querem carcerar você Somos tratados assim em qualquer favela Samambaia, Ceilândia ou em qualquer guerra Estamos em Brasília, nossa capital Samamba, Norte, nossa área, Distrito Federal No Palácio do Planalto estamos um pouco mais afastados Talvez por isso sejamos tão discriminados Feliz daqueles que nasceram em verso de ouro Que só vê por imagem a desgraça dos outros Quem nasce aqui sim, sabe o que é sofrer Povo igual a mim, povo igual a você Somos violentados por todos lados Não é pelos marginais e sim pelos caras guardados Que aqui na terra representam a lei com o poder da justiça Querem ser os reis, realidade atual Pede paz em geral, Manucá de Manucopa Lutando contra o mal Por isso todo dia eu faço uma oração Peço para Deus para que guarde meus irmãos Que caíram em cilada ou em treta errada Os que se prendem na droga e não conseguem sair Um pai que tem dois filhos e não consegue sustentar Uma criança chorando pedindo esmola Uma mãe desesperada chora Para eles o que vale mais, véi Uma vida fodida ou uma morte sofrida Eu não encontrei Manu, aonde estás? Eu não, eu não encontrei Manu, aonde está a paz Aonde está a paz Eu tanto sonhei Eu tanto sonhei Manu, aonde está a paz Eu não, eu não encontrei Manu, 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 eu não encontrei Música Música Realidade atual, agora vai te falar Não entre nessa meu irmão, senão tu vai se ferrar Não dê ouvido para aqueles que dizem ser seu amigo Muito pelo contrário, só querem te apunhalar Pelas costas eu digo e não brinco Só falo a verdade e não minto Essa realidade é foda, é difícil acreditar Quem acredite aqui já pode se cuidar Ele espera anoitecer pois não está sozinho Tem um amigo na cinta que guarda com carinho Campo da esperança, ainda tem lembranças Já deitou muitos folgados, até hoje não se cansa Nove e meia 380 na cinta, padaria aberta Vamos meter as fitas Mano entra na frente Eu entro atrás, faço a cobertura Ninguém entra e ninguém sai Um disparo pra cima já está dado Recado, vírus da morte na mão Preso em seus dedos Mais um folgado pro caixão Ninguém sabe mil segredos Tenho que ser esperto pois o meu dia está perto Mata pra não morrer Anda de olhos abertos Ameaçado de morte Nunca estou em paz Pai, perdoe este homem Ele não sabe o que faz Pai, perdoe este homem Ele não sabe o que faz Pai, perdoe este homem Ele não sabe o que faz Pai, perdoe este homem Ele não sabe o que faz Assim disse Cristo Antes de morrer Quando chegar o meu dia Não sei o que vou fazer São onze horas Caixa eletrônica aberto Dar um bico na esquina Nenhuma viatura por perto Passa o dinheiro folgado Não derruma de esperto Só que no dia da fita Fui eu quem parcelei Não tem barco no comédia Agora me ferrei Na cama de um hospital Acabaram meus dias de reis Com uma bala na cabeça Morte cerebral Respirando por aparelhos Estou perto do final Agora eu me recordo Do que disse Deus Pra perdoar os pecados Então perdoe os meus Pai, perdoe este homem Ele não sabe o que faz Pai, perdoe este homem Ele não sabe o que faz Pai, perdoe este homem Ele não sabe o que faz Vejo uma luz No fundo da escuridão Será que é Deus? Eu me pergunto então Um homem me aparece Todo de preto Com um centro na mão E olhos vermelhos Pois ele disse pra mim Eu sei isto do segredo Já me perseguiu das pitas A propasse demais Matou pai de família Seu lugar está guardado Junto de ferradais Pai, perdoe este homem Ele não sabe o que faz Pai, perdoe este homem Ele não sabe o que faz Pai, perdoe este homem Ele não sabe o que faz Pai, perdoe este homem Ele não sabe o que faz A vida aqui embaixo é triste, pois hoje estou vendo muitos que mataram aí Aqui estou sofrendo um caldeirão refleto, de olho fervendo Meu Deus, muitos gemidos como eu estou sofrendo Estou sofrendo muito pelos pecados que cometi Pois aqui embaixo eu não estou feliz Passei pelo purgatório, fui julgado pelo que eu fiz Eu peço a vocês que não aprontem mais Andem sempre na linha pra não cruzar com Satanás Pai, perdoa este homem, ele não sabe o que faz Pai, perdoa este homem, ele não sabe o que faz Pai, perdoa este homem, ele não sabe o que faz Pai, perdoa este homem, ele não sabe o que faz Você com ferro na mão, esse aqui é o tal Esse aqui todo mano pra você vai pagar pau Já fumou do Paraguai, já puxou muita capeta Agora embaixo paga pau para o capeta Havia um dois caminhos, eu escolhi o errado Agora aqui embaixo eu fui julgado e condenado Eu fui julgado e condenado a vagar na escuridão Andando sem destino, pois aqui não volto mais Assim disse Cristo, ninguém vem ao pai se não por mim Eu não acreditei, agora estou aqui Está embaixo por causa desse mundo cruel Pois saber que se morreu e se não ia pro céu Pois o céu é pra pessoas de bom coração Você andava na rua sempre injuriado O seu melhor amigo era um oitão de cinco O futuro com cano e perrujado vai ficar aí Embaixo o portão vai recarnar Somente Jesus Cristo pode ressuscitar O seu divertimento era curtir na cesta Agora compartilha de noite com capeta Ai, perdoe este homem, ele não sabe o que faz Ai, perdoe este homem, ele não sabe o que faz Ai, perdoe este homem, ele não sabe o que faz Ai, perdoe este homem, ele não sabe o que faz Ai, perdoe este homem, ele não sabe o que faz Pai, perdoa este homem e ele não sabe o que faz Pai, perdoa este homem e ele não sabe o que faz Pai, perdoa este homem e ele não sabe o que faz O sagrado sendo ou seja, tenho uma tristeza Quero compartilhar com aquele que está na mesa de um bar Bebendo, sem poder parar, mas o destino a qualquer hora pode atacar Dois de defeitos, três caras, eles metem os peitos Atiraram no meu mano sem se explicar Levantei, logo chorei, falei, porque meu Deus tiveram que matar Tantas madanças não, não dá mais para sonhar Se continuar, onde nós vamos parar? Tantas lembranças, guardo da minha infância Mas tudo já se foi agora, não mais adianta Havia sangue, a cor da morte, sirene de polícia, vê se pode Só chegam atrasada, ainda querem ser os tais Confiar no sistema, não devemos jamais se são bandidos Não sei, incentivadores A cada dia que passa, perdem seus valores Se são bandidos Não sei, incentivadores A cada dia que passa, perdem seus valores Tantas madanças, não, não dá mais para sonhar Se continuar, onde nós vamos parar? Tantas lembranças, guardo da minha infância Mas tudo já se foi agora, não mais adianta Tô com sede de vingança, tô abismado Não entre na minha frente que eu estou ferrado Vou atrás desses tipos, até no inferno Nem que demore um século, acho que espero Na minha vida, eu tenho muito o que aprender Primeira regra É matar pra não morrer Na minha vida, eu tenho muito o que aprender Segunda regra É morrer pra não sofrer Sabe-se quem? O que eles tão dizendo? Quantas matanças, quantos moleques morrendo Com 15 anos já entraram Pra malandragem, por quê? Resposta indo inigualável Se acham os tais, só por ter um cigarro na boca Um 38 na cinta e matam só por gosto Agora a justiça tem que atuar Realidade atual, agora vai falar A que se faz, a que se paga Tudo que se faz de errado, aqui mesmo será pago A que se faz, a que se paga Aquele com ferro fere, um dia com ferro será ferido Madrugada selvagens, matanças sem limite Sou agora o justiceiro cheio de maldade Com ódio e muita ganância Mano meu, fique com Deus e vê se vira anjo É tão triste lembrar do seu rosto de criança Será que não se cansa de tantas matanças? Chega de brigas, de tanta agonia Lembranças de matança é que eu não queria Chega de brigas, de tanta agonia Lembranças de matança é que eu não queria Chega de brigas, de tanta agonia Lembranças de matança é que eu não queria Tantas madanças, não, não dá mais para sonhar Se continuar, onde nós vamos parar? Tantas lembranças, guardo da minha infância Mas tudo já se foi agora, não mais adianta Mas era uma vez, meu mando um talvez A morte o levou e o sistema nada fez Agora estamos aqui curtindo nossos lamentos E se tomando o meu, mas o imagem está aqui dentro A paz não reina mais, a violência está demais A porra do sistema, aqui nada faz Mas ainda sonho com esse tal futuro distante Vou seguir o meu caminho, sempre avante Podemos parar pra refletir Quantos chegados já morreram por aqui Podemos parar, parar, parar refletir Enquanto morre e vem o outro rir Podemos parar pra refletir Quanto chegados já morreram por aqui Podemos parar, parar, parar refletir Enquanto morre e vem o outro rir Tantas madanças, não, não dá mais para sonhar Se continuar, onde nós vamos parar Tantas lembranças, guardo da minha infância Mas tudo já se foi agora Não mais adianta Tantas lembranças, guardo da minha infância 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Papai Noel, o seu grande mestre, o diabo em pessoa, queria fazer um teste Use sua arma, não tenha medo, eu tô contigo meu filho, saia desse desespero Assim disse seu mestre, ele não hesitou, um assalto na quebrada ele praticou Sua primeira vez, foi um sucesso, não houve vítimas, ele deu um ad esperto Mas chegando em sua casa, vi uma cilada, no estilo vilhada puta Mãe morta, coitada, derrame cerebral, morte instantânea Agora ele chora com muito ódio e lembras, pois é natal Agora está sozinho, sente falta de amor, pouco carinho Do Natal, o dia mais sagrado, 25 de dezembro, Papai Noel, saco lotado Não tem mais ninguém, seus parentes o rejeitam Sua vida está perdida, ele não acha uma saída E agora, o que fazer? Que Natal mais infeliz, não dá mais para viver Seu sangue contaminado, com o vírus da morte Sua ânsia é matar, e não acreditar na sorte Que antes sou traíra, eu despercebia Mas hoje é respeitado, e conhece as cobras que cria É Natal, o dia mais sagrado, 25 de dezembro, Papai Noel, saco lotado É Natal, o dia mais sagrado, 25 de dezembro, Papai Noel, saco lotado